O Banderlec e o PSV Eindhoven, ele está em primeiro plano na imagem, vai tocar na bola, joga-se na Arménia. E é realmente João Neves que joga com o médio mais defensivo, Paulo Bernardo. Mais à frente a desmarcação de Fábio Silva. Atenção ao cruzamento, pode aparecer de Paulo Bernardo, cruzamento de Paulo Bernardo e é o primeiro pontapé de canto do jogo. Ataca Portugal, atenção ao lateral Tiago Santos, muito interventivo em termos ofensivos, conhecemos o tempo. Bola bem ligada por Paulo Bernardo, para Tiago Santos vai sair mais um cruzamento. Aí está a bola para a grande área e o corte da defensiva por João Marques. Bem, João Marques para Paulo Bernardo, à direita da profundidade, Tiago, vai no dribbling, Tiago, muito bem Tiago, atenção. Tiago, Tiago, cruzamento de canto. Muito bem jogada, a bola vai à esquerda, depois para a direita, ganha a superioridade. Semelhante, de certa medida, ao do João Neves. Não primam pela dimensão física do seu jogo, primam pela qualidade de passe. Atenção ao João Neves, Fábio Silva, para dentro! Golo da Portugal, marca Fábio Silva. Estávamos a falar dele, o passe de João Neves é sensacional. E Fábio Silva foi lá de cabeça, conferiu o primeiro. Vale a pena rever o cruzamento de João Neves. Fábio Silva mais alto, mais ágil, mais forte, de cabeça, faz um zero. Tudo intencional, a levantar a cabeça João Neves, a ler o movimento da... ...Vic do UFC Minsk. Leonardo Buta. Cruzamento de Leonardo Buta e grande defesa de Kozakiewicz. De primeira, Neves ia fazendo o 2-0. Ia fazendo o seu segundo golo ao serviço da seleção do Sub-21. Samuel toca Chumansky. Lá está o jogador do Vitória B. E atenção, pode empatar, pode empatar em Samuel! Foi gigante Samuel na baliza. Que mau atraso, eu não sei se foi propositado, a verdade é que habilitou Chumansky. É o Paulo Bernardo. É o Paulo... Barreira da Portugal com 4 unidades, Chumansky a bater Chumansky e Samuel outra vez. Para já é protagonista sério deste jogo. Já vão duas defesas e ambas com um grau de dificuldade elevado. Aquela mancha terá sido mais difícil, mas aqui o remate é traiçoeiro. A bola ainda bate na relva antes de chegar às mãos do guarda-redes. Sim, sim, difícil. E só... Tomás. Bom passo do Tomás. Atenção a esta balada de João Marques. Ui! Que pontapé do João Marques! Não passa longe, nada longe do posto esquerdo de Kozakiewicz. João Marques estão como interiores. Lá está Pedro Santos, o remate! A procurar, já é a terceira vez que Portugal procura a meia distância. É, e a encontrar linhas de passe ali nas imediações da meia. João, é certo que no erro português. Ainda vai João Marques, o passe é bom para Fábio, pode fazer o segundo. Quando Fábio vai atirar! Que pena! Porque fez o movimento que se podia puxar para o seu pé direito, que é mais forte, mais poderoso, e quando parecia que era lá para dentro, força com isso. Muito bem João Marques naquele lance. Outra vez João Marques com espaço. Ui! Que passe Henrique! Que passe de João Marques! De sair a jogada de pé esquerdo. Lá vai Portugal com Leonardo Buta. João Marques a dar-se muito mais ao jogo. O passe para Fábio. Henrique vai fazer, atira o gol! 2-0 para Portugal. E outra vez na origem João Marques. O passe para Fábio Silva é muito bom. Aparece Henrique Araújo nas costas do defensor. E a fuzilar a dupla de pontas-lança. A faturar de novo. Ora revemos Leonardo. E agora repara, João Marques dá-se ali ao jogo. O passe é muito bom. E o toque do Fábio é maravilhoso. O Fábio já tinha feito uma assistência. Uma fase em que a Biela Roseta dá alguns sinais de querer crescer. Atenção a esta bola. Henrique Araújo. O cruzamento para o pontapé. João Marques de cabeça. Ai, 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 ai. Faltou uma unha para colocar a bola dentro da baliza. Mas tudo a sair bem agora. A seleção portuguesa. E o João Marques está com razões para ter este sorriso rasgado. Tiago Santos. Sim, para já o Leonardo está a ter uma utilização muito popular. O passe do Tiago para o Fábio. Recessão orientada. E penalti. É penalti. Antecipar-se o Fábio Silva a esconder a bola do Iacusevich. E depois o central foi com tanta sede à bola que acabou por tocar no pé do pontapé. Sim, não vi necessidade disto. Mas a verdade é que bem conseguida. Fábio Silva. E 3-0 para Portugal. Bem batido. Sem margem para que o guarda-redes pudesse chegar à bola. O tal início de temporada moralizador para Fábio Silva. Já marcou pelo Wolves. Já marcou 3 golos neste arranque de qualificação. Em jogo e meio, digamos assim. Está muito ativo. Já tem duas assistências também. Kosakiewicz é um guarda-redes de grande envergadura. Revemos aqui o lance do penalti. E quanto a mim não há discussão. O Fábio Silva escondeu a bola. E o Iacusevich foi imprudente. E depois a colocação junto à malha lateral. O Kosakiewicz bem adivinouroado. Mas quase não tinha hipótese de chegar àquela bola. Para Tiago. Ainda Tiago. Remate de Tiago. E que defesa da Kosakiewicz. Fotogénica defesa da Kosakiewicz. Muito bem o lateral. Vem para a zona central. Ataca Portugal. Paulo Bernardo. Cruzamento de Paulo Bernardo. É muito bom. Ainda Pedro Santos. Ainda está viva. E é ponto a pé de canto. Tomás Araújo. Bola boa. Atenção à tabela. Henrique com Fábio. Ui, ui, ui. E vai sair. Yeah. A assistência de Fábio Silva é prodigiosa. E que estreia. Atenção. Vale a pena ver o lance entre o estreante João Marques e Fábio Silva. Mas o que faz Fábio Silva é do outro mundo. Eu tenho que tirar o chapéu. Aqui. Que coisa bonita este lugar. Que coisa do outro mundo. E depois que estreia. Que podia pedir mais o João Marques, não é? É porque o passo do Tomás Araújo já é bom. Mas depois aqui, este pormenor do João Marques é excelente. A assistência do Fábio, bem, é de para ver e rever. E depois o João Marques ainda tem tempo para... Atenção agora a este esboço da Bela-Rússia. Sim, Losekin. Atenção ao ramato. Voto surgiu. E não passa longe a canto. Ainda toca o Samuel. Se toca é mais um... Já está na hora, não é? Já deu um minuto. Intervalo. Foi o melhor que fez. Fábio Silva aos 9, Henrique Araújo aos 26. Fábio Silva aos 34, penalti. E João Marques aos 44. Numa primeira parte bem agradável da seleção sub-21. Sim, uma exibição com nota muito... Construção da seleção portuguesa. Portanto, Kopirsky e Czerniak. Falta só referir que o outro que saiu na Bela-Rússia. Já diremos. Portugal sai a sedora das seleções jovens. Tiago Tomás para Rodrigo. Lá está ele, Rodrigo. Remate de Rodrigo e a canto. Aparecer na zona centro. Conseguiu o melhor que podia daquele lance. Tiago Tomás, Paulo Bernardo, Rodrigo. E a bola chegar ali ao cão de Losekin. Atenção a Carpets. Mais para trás para Czerniak. Bem jogado agora pela Bela-Rússia. Atenção ao remate por cima da baliza. Aparecer Skipsky. Encontrar espaço nas costas do Leonardo Buta. Bola para Dario Sugo. À direita para Tiago Santos. Um para um do Tiago Santos. Ainda Tiago. Cruzamento do Tiago. Atenção. Cabecimento e a defesa. De Kosakiewicz. Foi lá o Rodrigo de cabeça. Muito bem, Tiago. Fez tudo bem o Tiago Santos. E o cruzamento é muito bem puxado ao segundo. Pedro Santos. Depois de Dario Sugo. Cruzamento. E a bola não entra. Cruzamento do Tiago Tomás. Paulo Bernardo. Atenção a esta bola para o João Marques. Vem encontrar o Buta. Má recepção do Buta. Que pena. Ainda o remate do Buta por cima da baliza de Kosakiewicz. A juventude com talento no estrela. Ataca Portugal. Atenção a esta bola para o Leonardo. Vai à linha. Leonardo. Cruzamento. Pode ser. E Paulo Bernardo. De cabeça. A bola ainda bate no adversário. No Moskalanchik. Atenção. E vai ele. Carlos Borges. Ainda Carlos Borges. Pé esquerdo. Pode ser o golo. Mateus. Ui. Faltou ali. Determinação para o pé esquerdo. Ainda Mateus. Passo muito exigente para o Buta que faz um bom cruzamento. Tiago a jogar com Mateus. Mais um cruzamento do Mateus. É bom. Vai ser. Não é? Que pena. Outra vez o Tomás Aroujo. Que pena porque o cruzamento é excelente. Entrada do Tomás também. Ele sente que é a segunda vez que está muito perto do golo. E aqui até podia ter feito algo. Tem as duas melhores. Centrais na área. Atenção ao cabeceamento. A bola de Carlos Borges para fora. A oportunidade mais uma para a seleção. Cidade do Carlos Borges. Lá vai ele. Carlos Borges. É um espalha-brasas. Ainda Carlos Borges. Remate. E canto. É claramente o jogador mais interessado em acelerar o ritmo nesta altura. Ele é muito. Mateus. Bem, Mateus a jogar a bola. Atenção. Rodrigo no cruzamento. Tiago. Podia ter feito melhor. Tiago Tomás jogar a bola com Leonardo. Dá a profundidade. Carlos Borges. Lá vai Carlos Borges. O cruzamento do Borges vai ser. Tiago Tomás. Grande defesa. E vai ser. E golo. Rodrigo. Nota artística. Acelerou Carlos Borges. Tiago Tomás de calcanhar. Boa defesa de Kozakiewicz. E Rodrigo a fazer o 0-5. No minuto imediato a ter desfeito a linha de 5. A linha de 3 centrais. Aqui Portugal a acelerar na esquerda. Leonardo Buta a apostar na velocidade do Carlos Borges. Já o tínhamos dito. É o jogador mais interessado em acelerar o jogo. O cruzamento é muito bom. A finalização do Tiago Tomás é ainda melhor. Boa defesa do Kozakiewicz. Mas depois houve três para dois. Repara ali. E aqui. Esta finalização é muito boa do Tiago Tomás. O Kozakiewicz só consegue sacudir com a mão esquerda. O Mateus podia ter aproximado um pouco mais do Tiago Tomás. Para dar duas opções de cruzamento ao Carlos Borges. Mas fica assinalado também no marcador. Quatro golos de uma primeira parte exemplar. Apenas um golo num segundo tempo mais intermitente. Mas em que ainda assim. Rui Jorge experimentou muitas das suas opções. Vitória indiscutível da seleção portuguesa. Que quanto a mim subiu alguns furos. Em relação ao jogo da última sexta. Na tarde. Obrigado.